Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai aprender, eu vou te mostrar que eu vou reformar esse meu móvel de MDF. Eu tenho ele há vários anos, colei com tecido e ele já tá bem gasto, já tá meio sujo, já mudou várias vezes de casa, então eu quero dar uma repaginada nessa peça. Eu comprei essa peça numa loja que vende produtos de MDF, vende caixa, vende móveis pequenos assim, e ele vem cru e você decora do jeito que você quiser. Então, se aí na sua cidade tiver esse tipo de loja e você quiser comprar, você pode seguir as dicas que eu vou mostrar nesse vídeo. Eu vou mostrar assim agora, ele de corpo inteiro, pra câmera pegar melhor. Ele é grandinho, ó, eu deixo do lado da minha cama, a gente vai reformar até aqui embaixo. Ele tá com tecido, a gente vai tirar todo o tecido e pintar onde tá branco, numa cor que combina com o tecido lindo que eu comprei. Esse passo você vai fazer, se você tem uma peça igual a minha, você quer refazer a decoração, mas se você comprou uma crua, você não vai precisar usar esse passo e vai usar o seguinte, que é a decoração, que a gente vai fazer com outro tipo de tecido. E olha o tecido lindo que eu encontrei, que eu comprei, pra colocar no lugar desse aqui. Eu escolhi agora um escuro, pra que apareça menos o sujeiro e demore mais. Esse daqui, ele demorou pra aparecer a sujeira, porque a gente passa um produto que chama termolina leitosa, a gente vai passar nesse aqui também, que ajuda a impermeabilizar o tecido e deixar menos sujeira. Mas já faz muitos anos que eu tenho esse MDF, então não tem jeito, com o tempo acaba ficando mais sujinho. Pra colar o tecido, depois a gente vai usar cola branca, escolar, que você compra em papelaria, e é bem fácil de achar, tintas PVA, pra você pintar o seu MDF, seguindo alguma cor que você queira, que tenha no seu tecido, e pincel pra passar cola, e uma trincha pra depois a gente passar a tinta, pra ficar mais fácil e rápido. Agora eu vou colocar a câmera mais pertinho, pra te mostrar certinho, todo o passo a passo pra você fazer aí na sua casa. Então, a gente vai começar tirando o tecido, ó, ele já tava bem fácil de tirar, então eu vou puxar aqui, ó, ó que simples. E eu fiz do mesmo jeito que a gente vai fazer agora, colei com cola branca e tá super fácil de tirar. E a gente vai tirar da gaveta também, tá vendo, ó, começar a tirar e tirar lá de baixo também. Agora que eu tirei todo o tecido, eu vou pintar de uma cor pra combinar com o tecido, eu escolhi o tom de rosa que tem no tecido, pra ficar bem legal. E eu vou pintar aonde não vai tecido, então eu já vou agilizando, que aí vai secando, aí depois a gente vai colando aqui em cima e na gaveta também o tecido. Eu vou usar uma trincha pra ir mais rápido e também um rolinho pra alisar, pra tirar a marca do pincel. E eu vou usar a tinta PVA, que nem eu falei no começo da aula, que você encontra em lojas de artesanato, ou pode ser também aquelas tintas suvinil, que é a base de água, que tem menos cheiro, é bem fraquinho o cheiro e dá pra você usar bem legal. Agora a gente vai colocar o tecidinho, como que eu fiz, ó, eu cortei um tamanho, ó, que vai cobrir aqui e também vai pôr aqui pra dentro, tá vendo? Por cima e todas as laterais, porque a gente vai dobrar aqui pra colar aqui também, pra ficar um acabamento bem legal. Tombei, pra ficar mais fácil de mostrar pra você, com a tesoura, ó, eu vim até aqui no cantinho, desses dois lados e do outro também, pra abrir, pra eu poder dobrar aqui, tá vendo, ó? Aí a gente vai cortar essa orelhinha depois, pra dobrar esse lado também, pra gente poder colar. Olha como ficou aqui, aqui da frente onde vai a gaveta, os outros lados ficaram iguais também, mas eu tô te mostrando aqui, que é mais fácil pra gente poder visualizar, ó, que bonito que ficou. Lá no fundo eu costumo não pintar, porque onde vai a gaveta é meio ruim de pintar, mas você pode também. Agora a gente vai fazer a gavetinha, parte da frente, ó. Ela já tá branca, que é o fundo que eu dei da outra vez, né, mas na sua peça de MDF que você comprar nova, se você for usar tecido escuro, não precisa, tá? Mas como já tá aqui, eu deixei. Só, só, você só pinta de branco se o seu tecido for claro. Você vai cortar um tamanho, ó, pra gaveta, que sobre dos lados, tá? Que aí a gente vai colar até aqui em cima só, e passar termolina leitosa no resto, pra gente poder recortar e não soltar fiapim. Prensa com a mão aqui, ó, essas laterais, pra gente passar a termolina agora e deixar secar, pra gente poder recortar. Você pode passar a termolina agora e passar em toda peça onde tem tecido, beleza? Aí a gente vai colar lá embaixo também um pedaço de tecido lá na parte branca. Ali embaixo você vai deixar o tamanho de tecido que vai cobrir aqui, ó. Ele vai ficar tortinho aqui, mas a gente vai resolver esse bico tirando com estilete, pra gente poder dobrar aqui pra dentro. E vai tirar, ó, esses encontros aqui, pra gente poder virar o tecido, ó, bem retinho. Com uma tesourinha afiada, ou um estilete, mas eu acho tesoura mais fácil. Você pode deixar sem tecido também, tá? Se você quiser só pintar, se achar difícil essa parte, você deixa sem tecido. Mas eu quis dar um destaque aqui, usando tecido também. Virei o móvel aqui de ponta cabeça, pra ficar mais fácil. Deu colar aqui, ó, pra você colar aqui pra baixo o tecidinho, se você quiser colocar. E é só colar todos os ladinhos aqui pra cima, pra dar um acabamento mais legal na nossa peça. Põe todos pra cá, tá bom? Firmolina seca, eu tirei todo o excesso aqui em volta da gaveta, tá vendo? Com a tesoura mesmo, que você vai ver. Depois de seco, você vai cortar, vai ficar bonitinho, sem soltar afiar. Cortei um quadrado e coloquei tecido aqui no fundo da nossa gaveta. Olha que bonita que ficou. Peça acabadinha. Você gostou dessa aula? Mudou bastante o móvel, né? E você viu que não é difícil de fazer. Se você gostou dessa aula, deixa um joinha. Compartilha com seus amigos, suas amigas. Deixe um comentário aí embaixo se você gostou dessa reforma que eu fiz, se você vai fazer aí na sua casa. Se inscreva no canal também pra receber toda semana aulas novas aqui no canal Ideias da Dica. Eu deixo na descrição do vídeo um link pro meu curso online pra você aprender a trabalhar no MDF com diversas caixas diferentes, inclusive, inclusive, forrá-las com tecido. Nesse meu curso online, Criatividade na Caixa, tem vários tipos de caixa de MDF diferentes pra você aprender a decorar, a forrar com tecido e a encapar por dentro e por fora. O por dentro, principalmente, que muita gente não sabe e não consegue, né? Nesse curso meu, eu explico tudo certinho, detalhadinho. Eu deixo o link aí embaixo pra você. E se você quiser também proteger mais a sua peça, além da termolina no tecido, você passa verniz acrílico à base de água aqui onde você passou tinta pra proteger a pintura que você fez. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho